Zona movediça. É porque a casa tem redemoinho dentro das paredes. Saem redes, os círculos no piso. As mesmas setas nos hábitos repetem o levantar-se nas escadas, o regressar das descidas. Deslizes parecidos os nossos na casa. Quem ritmou a entropia das gavetas emboladas, faltando meia para combinar? Quem deixou a xícara dormida com café na borda, amontoando a pia? Cadê a toalha do mesmo jogo? A fronha daquele tom. Minha textura insiste no que impera o tempo de organizar as não prioridades nas estantes. Minha textura insiste no mínimo de Minha textura insiste no mínimo exercício. Minha textura Liberdade Temde a builtação com okrar-nya de Minha textura insiste no mínimo de Atualiziamos aqui ver os meus produtos das elas تم Minha textura insiste no mínimo de